Olha, eu tô aqui pra te fazer um convite pra uma viagem super perfumada É isso mesmo, esse perfume aqui, gente, vai fazer você viajar É o LSU Live, minha nova fragrância pela Jequiti E, cara, é exatamente o que eu senti, é exatamente o que vocês vão sentir E eu tô muito feliz com o resultado dessa fragrância porque eu participei de perto Então se você quer conferir, quer ter a fragrância, a nova fragrância LSU Live da Jequiti Já pode falar com a sua consultora, fica ligado nas redes sociais da Jequiti Ou seja, tamo junto o tempo todo, em todos os lugares, beijo